Em Cuiabá, uma motociclista foi rendida por dois bandidos quando estava parada num sinaleiro. Um deles acabou preso após perseguição da polícia. É o que mostra o repórter José Porto. Vamos lá, Porto! A condutora dessa motocicleta tinha acabado de sair do trabalho, já em direção à casa dela. Quando ela foi abordada por dois bandidos, eles estavam a pé. Um chegou no semáforo já puxando o capacete da cabeça dela, o outro simulando que estava com uma arma de fogo pedindo a motocicleta. Ela acabou entregando a moto, é claro. Eles tiraram a bolsa dela, o capacete, montaram na motocicleta e seguiram em disparada. Ela acionou a polícia e uma guarnição saiu na direção desses bandidos. Já na avenida da Prainha, próximo da região do Porto, também próximo ao supermercado, eles abandonaram a motocicleta e populares perceberam que o bandido havia se escondido em um terreno baldio. Os policiais conseguiram prender esse rapaz aí, que é o Vitor Hugo de Moraes da Silva. Tem 18 anos, o segundo comparaça dele teria desaparecido. E o Vitor Hugo ainda estava com uma bolsa e alguns pertences da vítima que foram entregues para ela e a motocicleta também recuperada. Já na delegacia, o Vitor Hugo não consegue lembrar nem o nome da mãe, não passa muitos detalhes para a polícia. Está difícil fazer a checagem dele. Possivelmente, aí, os policiais civis vão acionar aí um perito, um paploscopista, para poder puxar as digitais dele, para saber de fato quem que ele é, porque não dá checagem. Ele diz que não lembra o nome da mãe, não lembra o nome do pai, ou seja, ele está tentando aí, de toda maneira, dificultar a ação da polícia, só que não tem como. Está preso em flagrante aí, por roubo dessa motocicleta, e ele teria simulado para a vítima, que estava com uma arma de fogo e acabou preso logo na sequência aí, por uma guarnição do primeiro batalhão em Cuiabá. Com as imagens do Hélder Gomes e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.